Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimento vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo e eu quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração te entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo e eu, o bobo e eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo e eu, o bobo e eu Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimento vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo e eu, o bobo e eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração te entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo e eu, o bobo e eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo e eu, o bobo e eu Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo e eu, o bobo e eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar, quem mandou eu me apegar O povo fui eu, o povo fui eu Este tempo vem daquele jeito safado e carinhoso E vem daquele jeito, daquele jeito Daquele jeito vem beber